Ajoa, ocorrência envolvendo policiais do BPFRO, o que pode ser dito aí, as primeiras informações sobre esse confronto com supostos marginais? Foi recebido informações através da Agência Regional de Inteligência, do 5º CRPM de Cascavel, e foi feito um levantamento dessas informações. Havia informação de que na região de Santo Heleno, mais propriamente na região desse distrito, de subsede, a informação de que esses indivíduos estariam misiados em uma determinada residência e seriam criminosos, alguns deles criminosos, e estariam para a prática de delitos, para a prática de crimes. Foi feita toda uma diligência e hoje, no final da tarde, os policiais acabaram percebendo a presença desse veículo e viam um veículo que era suspeito de eles estarem andando com esse veículo. Foi visto esse veículo aqui nessa residência, e é uma residência que já tinha também algumas informações de suspeitas, né, de atividades suspeitas, delícitas, e os policiais acabaram fazendo, chamando um reforço para fazer abordagem, tentar fazer abordagem aqui, no caso se os indivíduos estivessem nas proximidades. E coincidiu que os policiais quando chegaram, esses indivíduos estavam nas proximidades e acabaram reagindo aí à abordagem dos policiais, reagindo com arma de fogo, atirando, e os policiais revidaram, né, houve então um confronto e acabou, cinco indivíduos ali, acabou entrando em óbito. A gente sabe que, preliminarmente, também informações que correm, é de que há possibilidade de que aqui no local também há indivíduos envolvidos em outros delitos aí na região. Já se tem essa informação? Pode-se confirmar essa informação? Os levantamentos ainda são bem preliminares, né, a situação ainda está sendo averiguada, está sendo feita a perícia do local, foi feito todo o isolamento, né, haverá uma investigação a partir desse momento aqui, a própria Polícia Militar do Paraná se preocupa muito com isso e através da corrigedoria toda a informação já foi repassada, as investigações, será instaurado o inquérito, o devido inquérito, e será apurado. E as informações dos indivíduos que entraram em óbito ainda são bem preliminares, mas, todavia, já nos chegou alguma informação de que nesses indivíduos que estão aqui, alguns deles teriam envolvimento em participação de homicídio na região, em alguns municípios aqui da região. Pelo que a gente nota, o BPFROM chegou até a residência, até esse grupo aqui, por meio de denúncias. Demonstra a importância da população, da comunidade, contribuir com o trabalho da polícia, não é mesmo? Exato. O Batalhão de Polícia de Fronteira, o BPFROM, ele atua no apoio, no recobrimento das diversas instituições e nas diversas situações também que se deparam. Essa situação foi uma delas em que a agência regional informou ao BPFROM dessa situação e, junto com os policiais do 19º Batalhão, da rotanda do 19º Batalhão, junto com os agentes de inteligência, acabaram culminando nesta ocorrência. Então, isso surge, lógico, muitas vezes na parte da denúncia. Então, muitas ocorrências, se vê uma ocorrência de grande vulto, de grande participação de instituições policiais, e, na verdade, na base, você citou muito bem, a base, às vezes, daquela ocorrência ali está uma informação, que, às vezes, para o cidadão é uma informação simples, que ele considera simples, mas, para nós, fecha um grande quebra-cabeça da investigação. Então, realmente, a participação da comunidade, quando ela dá essa credibilidade para a polícia de fazer a denúncia, essa confiança na instituição para denunciar, pode somar um trabalho muito, muito importante para toda a comunidade.